Em Ouro Preto, a história de amor do tempo dos inconfidentes. Maria Doroteia, a famosa Marília, inspirou o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que usava o pseudônimo de Dirceu. Dessa paixão surgiram poemas e agora um roteiro turístico. Hoje, no Terra de Minas, nós vamos conhecer esse passeio diferente pela cidade histórica. A gente vai fazer um passeio por Ouro Preto, visitando os locais importantes da época da Inconfidência Mineira para o casal Marília e Tomás Antônio Gonzaga, o poeta que usava o pseudônimo de Dirceu. A histórica Ouro Preto atrai turistas do mundo inteiro. Eles querem ver as belezas arquitetônicas e saber como era a vida das pessoas na antiga Vila Rica, que também foi capital de Minas. Em um passeio pelas ladeiras, igrejas, casarões e museus, é possível saber como foi o ciclo do ouro, a Inconfidência Mineira e conhecer o barroco do mestre Aleijadinho. Mas existe um circuito bem curioso e que revela uma história que marcou os tempos de Vila Rica. Foi o romance entre Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a famosa Marília e Tomás Antônio Gonzaga, o poeta que usava o pseudônimo de Dirceu. O Tomás Antônio Gonzaga, após a sua formatura mesmo, lá na Universidade de Coimbra, e chegando nessa casa, ele foi nomeado ouvidor geral e corregedor. Mas, na realidade, ao chegar aqui com 38 anos de idade, ele é quem encontrou a menina moça, como costuma dizer, né? Sua musa encantada, sua pastora Marília. Marília foi um nome poético que ele deu a ela. Ela estava apenas com 15 anos de idade. Marília, ô Marília. E lá do salão principal, na última janela à direita, ali que ele costumava ficar acenando para ela com um lenço branquinho, que ele estava já, e ela, ao ver aquele lenço, ela saía da casa dela e vinha para aqui. Na casa onde vivia o poeta, que usava o pseudônimo de Dirceu, existem pinturas imaginárias do rosto dele e de Marília. E no terraço, um busto criado por um artista, faz uma metáfora da musa do poeta. Até hoje não sabemos como que realmente foi o rosto dessa moça. Se ela foi loira, se ela foi morena, se ela foi alta, se ela foi clara, se ela foi... Não sabemos a silhueta do seu rosto. Então, o Evandro de Carneiro, lá do Rio de Janeiro, ele baseou mais ou menos o rosto dela no livro poético que o Tomás Antônio Gonzaga escreveu, a segunda parte do livro, lá na masmorra, na masmorra do Rio de Janeiro, Fortaleza das Cobras, que chama Marília de Dirceu. Da casa de Antônio Gonzaga, dá pra andar mais pelas ladeiras e descobrir os lugares por onde passaram e viveram Marília e Dirceu. É assim que a vida deles está sendo ensinada nas aulas deste professor. Essa ponte que a gente está aqui, que é uma das pontes mais bonitas de Ouro Preto, é chamada de ponte de Antônio Dias, mas tem um apelido que é mais significativo, mais poético. É chamada de ponte dos suspiros. Porque na tradição popular, o poeta Tomás Antônio Gonzaga descia da sua casa, da casa de Gonzaga, parava aqui, de fronte à casa de Marília, e ficava suspirar por ela. Tem até uma lira, um poema, que ele escreveu pra ela, que ele cita esse trecho. Vou ler um pedacinho pra vocês. As fotos antigas mostram como era o lugar do passeio. Foram muitas mudanças até os dias de hoje. Então, a casa que a Marília morou aqui, está bem retratada nessas fotografias de um fotógrafo ouro-pretano, o Luiz Fontana, que faz parte do acervo da Universidade Federal de Ouro Preto, do IFAC. Então, aqui ele retrata a casa antes e depois dela ser destruída. Então, você tem fotos dela aqui, mostrando. Você tem a casa do Chafariz, a casa de Marília. Depois que a família de Marília deixou de usar esse prédio, que a Marília, quando morreu, deixou pra dois herdeiros, dois sobrinhos dela. O Anacleto, que ficou morando nessa casa. A igreja de São Francisco também fez parte dessa história. Marília de Liceu, Maria Doroté, nasceu em 1767. A igreja começou a ser construída um ano antes, em 1766. Então, ela acompanhou todas as etapas de construção da igreja. Acompanhou os trabalhos do Aleijadinho, o risco, o projeto que ele fez, esse trabalho, essas esculturas que ele tira de lado, dentro da igreja, e coloca na fachada da igreja, usando pedra e sabão. Todo esse avanço que ele faz da fachada, o recuo das torres, as torres cilíndricas. Então, ela foi acompanhando ao longo da vida todo esse trabalho do Aleijadinho e as pinturas que tem no teto também maravilhosas do Ataíde. Então, a gente pode fazer esse paralelo, que é a principal, uma das mais bonitas igrejas de Ouro Preto, São Francisco de Assis, que foi imortalizada pelos trabalhos do Aleijadinho, do Ataíde e de outros artistas, e a Maria Doroteia, a Maria de Dirceu, que foi imortalizada na poesia do Tomás Antônio Gonzaga. E, de acordo com a história, Tomás Antônio Gonzaga participava das reuniões dos inconvidentes, que tinham a intenção de libertar a colônia do domínio português. Quando ele ficou noivo da Maria Doroteia Joaquina de Sexta, Marília, e marcou o casamento para o próximo ano, meado de maio de 1789, que, infelizmente, foi um ano crucial. Em 1789, já está formado, já estava formado na cabeça desses inconvidentes dele, do Sr. Cláudio Manoel da Costa, do Sr. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, Joaquim Silveira dos Reis, Padre Rolim, Padre Toledo e outros. Esse grupo ficou chamado Grupo dos Inconfidentes. Mas, infelizmente, esse movimento não foi à frente, porque houve a delação de um dos conspiradores, que, devendo muita coroa portuguesa, acabou negociando. Ele solicitou, reivindicou, olha, perdoa-me as dívidas, que eu falarei o nome dos inconfidentes. Tomás Antônio Gonzaga foi preso em 1789. Primeiramente, ele foi exilado para a Fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, que lá era um lugar fechado e não tinha como sair. As lembranças deste tempo estão também no Museu da Inconfidência, que fica no centro de Ouro Preto. Na sala da Inconfidência tem uma obra muito importante, que é a primeira edição do livro Marília de Dirceu. Aqui estão os poemas que Tomás Antônio Gonzaga escreveu para sua amada. As liras iniciais falam da surpresa dele, pela beleza dela. Ele fala que, ele a chama de amor, né? Fala que ela era linda, maravilhosa. É claro que não se sabe se exatamente todas as liras foram para ela. Ele já escrevia poesia antes. Então, alguns estudiosos falam, houve mais de uma musa, com certeza. Mas, há liras que são bem direcionadas, que ele faz até trajeto para se chegar à casa dela. Ele fala com Cupido, por exemplo, uma lira da prisão. Como é que o passarinho, um passarinho, meu sonoro passarinho, teria que, a trajetória que ele teria que percorrer, entrando em Vila Rica para chegar à casa dela e falar com ela do sofrimento dele na prisão. Essa obra foi publicada em 1792, em Lisboa, exatamente no ano da condenação dele. Então, naturalmente, a obra estava no prelo desse meio tempo, nesse período da Inconfidência. Quando ela finalmente foi publicada, ele já estava preso. Então, nessa obra, não constam as liras da prisão. Elas só seriam publicadas mais tarde. Ele foi degredado para Moçambique. Foi para Moçambique. Ela, no período, logo após a Inconfidência, ela foi, provavelmente, para Itaverava, para a fazenda do pai dela. Só anos mais tarde, que ela voltou e voltou para a casa que ela morava anteriormente, em Antônio Dias, onde funciona a Escola Marília de Dirceu. E aí ela ficou, sim, até o final da vida dela. Inconfidência 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 Inconfidência